Na tarde de segunda-feira, 12 de julho, Indaiatuba recebeu a visita do secretário estadual de esportes, Ayudo Rodrigues Ferreira, que na companhia do prefeito Nilson Gaspar, secretários municipais e demais autoridades presentes, conheceu detalhes do projeto Golf Chave para o Futuro, promovido no Sapezal Golf Clube. O projeto social é executado pela URRA, Associação Sem Fins Lucrativos, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, e a Federação Paulista de Golf. As aulas do projeto acontecem todas as segundas-feiras, em dois períodos, e tem duração de quatro horas, onde são atendidos 100 alunos. O Golf tem se destacado porque esse projeto tem dado oportunidade para as crianças mais carentes do nosso município. E toda a estrutura criada para atender esses jovens e as suas famílias tem trazido benefícios sociais, sociais, educacionais, esportivos e de geração de empregos. Jovens que estão tendo a oportunidade de praticar essa modalidade de forma inclusiva. Então, permite com que essa modalidade de esporte seja praticada e permitindo que esses jovens estejam distante do convívio com as drogas, do convívio com a violência, com as más companhias, e vem para dentro de um projeto desse aqui, enquanto ele aprende aqui a conviver, a se relacionar, a respeitar seus limites. Então, tudo isso é muito importante para o esporte de um modo geral. Esse projeto é único porque nós estamos fazendo uma formação do caráter dos jovens e dando uma oportunidade para eles terem uma profissão. Seja ela como um jardineiro, um trabalhador no campo de golfe, um starter, um caddie, um instrutor de golfe e quem sabe um profissional de golfe. Seja ela como um jardineiro no campo de golfe.